Salve, salve, torcedor Alviverde! Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e vamos aí de notícias do Verdão. Na história, em alta, Everton atinge novo recorde pelo Palmeiras e fica só atrás de Leão. O Leiro é o segundo com mais partidas sem ser vazada. 184 pelo clube, empatado com o Veloso. Contra o Cruzeiro, ele teve mais uma defesa importante e depois comemorou a nova marca. Bom, e nas palavras de Everton aí, ele falou o seguinte Estou feliz, fiquei sabendo que eu sou o segundo goleiro com mais balizas a zero na história do Palmeiras. Fruto de muito trabalho e dedicação, este grupo renuncia muitas coisas para viver o que a gente vive. Resumiu o Camisa 21. Titular desde 2018, Everton empilha marcas com a camisa alviverde desde então. Com 373 jogos, ele tem 12 títulos e é um dos atletas com mais conquistas, empatado com Gustavo Gomes, Marco Rocha, Mike Dudu, Ademir Dagui e Junqueira. Outro recorte que chama a atenção é o fato de ter a segunda menor média de gols sofridos pelo Palmeiras, com 0,71 gol por jogo, atrás apenas de Gato Fernandes, com 0,62 gol por jogo. A diferença é que Everton tem 266 gols sofridos em 373 jogos e Gato fez apenas 35 em 1994. Então, no geral, Palmeiras sempre fazendo feitos e recordes em seu elenco. Tanto o Abel Ferreira, já há quatro anos à frente do Palmeiras, com 10 títulos, Abel Ferreira é muito expressivo em tudo o que faz. Trouxe uma metodologia de futebol que revolucionou o Palmeiras, trouxe bastante títulos e é isso que a torcida quer, que a diretoria quer. Todo mundo quer títulos e Abel Ferreira vem também fazendo feitos e o Everton está há muito tempo no Palmeiras, como disse, titular desde 2018. Então, é bastante tempo à frente com 12 títulos e Everton marcando mais um recorde no Palmeiras. Beleza? Deixe aquele like para fortalecer o nosso canal. Não deixe de se inscrever e, ao se inscrever, ative o sininho das notificações. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!